Mais um vídeo aqui pela TELESISTEMA, aqui do Leonardo está o... Leandro Leite, o William. Nós vamos agora fazer uma competição entre eles, mas primeiro eles vão falar um pouco do canal deles. Se aqui não tem canal ainda, ele tem, mas não usa. Ele é mais para ser um único. É um canal parado, né? Como é que é? Meu canal está parado, eu falei. E aqui o William tem um canal muito útil. Fala um pouco do seu canal aí, William. Ah, meu canal foi feito para se divertir, divertir as pessoas. Um pouco de humor, um pouco de vídeos alegres, legais e tudo. O meu canal foi criado em abril de 2018. Ele também foi feito para entretenimento, né? Era um sonho meu desde criança, eu estava falando no YouTube. E até que foi muito bom. Começou já a bater 3 mil visualizações no primeiro vídeo. Aí eu parti mil inscritos assim bem rápido. Mas acontece que eu fui para o outro lado, para a área da comédia, né? Eu comecei a investir nos meus shows. Comecei a fazer show aqui em Manaus. Falei show com um pessoal que eu admirava muito, né? Já destaca com o Afonso Palier e com 1.200 pessoas no Teatro Manauara. Então, é tipo isso. Eu fui mais para o lado da comédia, mais para o lado do humor. E aquilo que eu friso muito nos meus shows é o dia a dia, meu dia a dia. Falar um pouco do que eu já passei, do que eu estou vivendo. É isso. É o humor do cotidiano, né? Esse tendado de comedy. E você tem o que aí no seu canal que as pessoas gostam mais de ver o que no seu canal? Puta ria. É, puta ria em primeiro lugar. Só que o YouTube agora está... Como é que se fala? Não pode. Cessurando. É, censurando. Não pode falar palavrão, não pode botar música. Então, às vezes fica meio chato o processo que faz no YouTube. Aí eu criei esse canal para aliviar as pessoas. Eu esqueci da pergunta. O que tem no seu canal, né? Olha, relaxa. Vai na edição. Então, relaxa. Tu errou, pensou, entendeu? Tu errou, pensou. E começa a falar de novo. Pergunta de novo para ele. A lote sabe o que vai falar. Não, pergunta de novo. Porque eu falei e vai dar muito certo. E você, o que você tem no seu canal? Fala aí para nós aí. O que mais as pessoas procuram no seu canal? O que mais as pessoas procuram? O cara, é... Eu carinha. É, eu carinha. Mas, tipo, as pessoas gostam muito de trollar. Eu já fiz um vídeo trollando minha mãe. E acho que foi o vídeo que estourou no meu canal. Aí eu postei no Facebook. Postei no Insta. Aí no Insta não deu muito certo. Aí no Facebook até que... Foi legal. Aí eu postei no meu canal. Aí no meu canal eu já dei uma boa visualização. Passava no meu barrigero. Eu falava... Ah, William, tem um vídeo. Foi bem legal. Aí eu preferi continuar com a minha carreira lá no YouTube. E está dando certo. Já tem 12 mil inscritos que eu passei por lá e vir. Não é isso? Ou mais, tem mais. É, 12 mil inscritos. Um abraço a um vídeo. William, o vídeo que eu mais gostei que eu estava assistindo aqui... O vídeo que eu mais gostei... 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 O vídeo que eu mais gostei foi o vídeo... O vídeo que eu mais gostei foi o vídeo primeiro. Escolas vazias, desertas, alunos em casa vadiando. Até quando, governador? Até quando? A faixa de pedestres na frente da escola não faz tão sentido assim. Uma faixa marcada por brincadeiras, alegrias e até mesmo atropelamentos... Hoje não se vê mais ninguém. Estamos aqui com o nosso amigo. Como é o teu nome? Alberto. Alberto. O que é que tu me fala da greve dos professores, Alberto? Não entendo. Greve dos professores? Não entendo. Não entendo o que me está falando. Não entende o que eu estou falando? Greve dos professores. Teacher, teacher. Não entendo não. Girafales, girafales, pastor girafales, salsicha, linguiça. Não entende? Não? Conta o que é o negócio aí. Dois. Dá um. Esse vídeo que eu gostei mais, qual o vídeo que você fez lá? Gostou. É porque é mais da tua área, né? Isso. De... 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 Que que acontece? Eu sempre procuro... Eu tenho vídeos na minha página, no meu Facebook, né? Temos vídeos de dois milhões lá na minha página. É... Eu procuro fazer esse vídeo de besterol, assim. Ah, paguei aquele vídeo da Bemol, que a gente paguei o boi da Bemol, que é aquele vídeo. Aí o que é que acontece? Eu procuro sempre anunciar. Eu acho, assim, que uma empresa, ela vai ver o meu vídeo fazendo uma besteira. Boa, vai rir, pá. Mas não o vídeo que ela queria para a empresa dela. Então, eu procuro também mostrar o meu lado profissional, né? Mostrar a minha capacidade de produzir material. É um humor ácido, né? Aquele humor sério, mas em compensação, aquela bagunça, mas falando de algo sério. E foi quando eu fiz esse vídeo da greve dos professores, que foi um modo de também, como eu posso dizer, falar do assunto, de uma forma brincando, falando dessa coisa sério, entendeu? Aí eu fiz essa reportagem e eu achei que foi muito bacana. É, eu também gostei, gostei. Esse vídeo que ele está falando do professor, está aqui lá na escola, lá no seu estudo, todo mundo estava falando desse vídeo. Mas está falando da reportagem ou daquele que eu falo do governador? É, do governador. Ah, tá, porque eu também fiz esse vídeo do governador Gustavo Lima. É, você fez que apanhou lá no mais... Não, isso é outro. Ele está falando de um que viralizou no WhatsApp aí. Qual é? Que é o que eu falo. Que é do que eu fiz do governador lá, que estava chorando, estava querendo ir para a escola, você sabe? Só que ele está falando de uma entrevista que eu fiz na primeira escola. Foi uma coisa, uma reportagem, uma forma de reportagem. Mas tu gostou de você ter o perfil, né? De reportagem, tal. Isso, foi bem dinâmico, bem criativo. É, bem criativo, né? E eu estou indo até, porque antes foi estranho, talvez eu estava vendo os vídeos. Eu vi um vídeo do vídeo lá que estava falando sobre a primeira vez. Acho que a primeira vez eu ia ficar com alguma menina lá. Ele escapassou. E se na hora ele escapassou, broxou, não foi isso? Explica para lá nesse vídeo aí. Roda o vídeo primeiro, vamos ver o vídeo ainda. Galera, é o seguinte. Por que eu broxei? É assim que toda mina que eu pego, É que eu sou duro na câmera. É sério, gente. Eu sou duro na câmera. Eu não consigo... Vai, 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 vai. Aí chega que fica tão... Que é o broxo, não adianta, né? Não consigo... Não entendo que foi, nada. E agora, explica como o vídeo. Ah, cara, tipo assim, ó. Eu fui com uma menina... Eu não consigo explicar, cara. Eu não consigo explicar, cara. Aí eu fui com a menina, eu leve ela para casa. Eu demoro muito para... Entendeu, não é, cara? Para gozar. É. Aí, no momento, eu não consigo... É, já pular. Eu vou falar certamente, corretamente. Isso. Aí ela... Pode falar, pode falar. Aí essa pessoa... A gente estava iniciado de amor. Aí iniciado de amor, demorou muito, muito. Aí eu estava já querendo... Coisa, só que eu não consegui. Aí deu um... Na hora, já bateu um branco em você. Todo o tempo falta para você ficar dentro. Aí já não... Aconteceu. Uma vergonha, né? É uma vergonha essa aqui. Mas acontece com todo mundo. Mas existe dois tipos de brocha. Bora, vai. Assim, ó. Tem aquela broxada que era antes. E a broxada que era na hora. Estou vendo? Na hora? Na hora que eu estava botando. Na hora. É, porque você estava transando na cara, né? É, eu estava... Essa é a pior. É? Porque, tipo assim, ó. Eu não sei. Sabe por quê? Tá visto isso? Bacana. Estou bem. É que é o que acontece. O que acontece? Quando tu está na hora lá, é mais vergonhoso. Porque está lá, papai. A pessoa não... Aqui no começo, que nem começou, é melhor. Você fala, não, eu estou toda de cabeça. Não, eu acho que não vai... É, ainda menos vergonhoso. De cabeça. Isso, porque não está subindo. Mas quando tu está lá, não é pior que o tempo. Porque teu pau desiste e a gente vai sozinho. Isso. Cansa a pessoa. É, boda dele. Mas, voltando ao assunto, aqui a gente trouxe esses dois férios aqui para fazer uma competição entre eles. Eles vão responder perguntas e se eles errar vão levar para a futada. Próxima semana pode ser você que está aqui com o nosso estudo fazendo aquele vídeo. Bora lá para a brincadeira? Bora, bora. A primeira pergunta, que é acertada a pergunta não. Um casamento, um casamento, que a noiva carrega ao entrar na igreja? William, primeiro. Primeira pergunta, letra A. As alianças? Era para que ele manda, não tem que fazer para mim. Não, eu não tenho para a letra. Tu vacilou. O bolo, o buquê de flores ou o presente? Vamos ver se é um buquê de flores. É certa a resposta. É um buquê de flores. Daqui a pouco ele vai fazer um show. Por isso que não pode botar no cabelo dele. Pronto. Eu sabia que era ele que ia pegar. Segunda pergunta, de acordo com a história, por que, por quem, Tazan é apaixonado? O William é o meu primeiro. Letra A, Janete? Letra B, Jane? Letra C, Genisque? Ou letra D, Janaína? Letra A, Janete? É. Letra A, Janete? Está errado. Relacione. Pela quê? Relacione. Então, toque nele. Cadê? Bom, gente, me derrubou e eu vou tacar aqui na verruga dele. Terceira pergunta. Como pode ser chamada uma pessoa que deseja as mesmas posições ou vantagem de outra? Letra A, rival. Letra B, cliente. Letra C, sócio. Letra D, preferência. Como é chamada uma pessoa que deseja a mesma posição ou vantagem de outra? Rival, cliente, sócio? Sócio. Vamos ver. Você errou. Qual é? Rival. Rival? É. Nada a ver. Eu não sei. Nada a ver. Dá um veneno. Vou dar um veneno, né? Isso. Agora, você não pegando o que se for da outra? Faz outro. Quem está ganhando? O William. O William. Vamos lá. Como é chamado o indivíduo que mora em uma casa alugada? Inquilino. Inquilino. Você deve dar a resposta. Porra, tá ligado. Agora, o negócio não estava no outro. Sabia que era o colo do vestuário? E por que não respondeu? Calma aí, deixa eu dar a ligada. No cabelo, não. Não, no cabelo, não. Não, no cabelo. Aqui, é no cabelo, não. Calma aí, não. Não, não. Vamos lá. Próxima pergunta. Eu agora vou... Vai. Vai. Pode no cabelo. Vamos lá. Pergunta. Em qual... Tem que levantar a mão. Em qual letra podemos usar o acento agudo? Letra A. Letra M. Letra B. O J. Letra C. A letra A. Ou letra D. O M. O agudo. É, está colando. Está colando. É no M no J ou no A ou no M? Gente, essa pergunta vai fácil. O quê? Vamos usar uma M. Uma acento agudo no M. É, eu posso dar a gente. Só pode usar uma rogada. Vamos lá. Só em vogal. E aí, você vem cá. Meu Deus, eu vou me enterrar aqui. Meu Deus, eu vou me enterrar aqui. Pronto. Mais uma. Pergunta. Como você separaria a palavra preciso? Eu não sei por que isso é. Eu não sei por que isso é. Eu não sei por que isso é. Preciso. Você vai ali. Tem a mim. Pre-ci-u. Tem. Pre-ci-zo. Tem. Pre-ci-zo. Pre-ci-zo. Escolhe aqui. É a D. Letra D. Letra D. D? D. O carro está indo em direção oposta, a mão está na contramão, mão direita, mão dupla ou mão esquerda. O carro está indo em direção oposta da dele. Comece a chamar. Outra mão. Bebe. Não, agora. Vai responder. Não, quem souber responde. Vai responder para ele. Ah, então vai. Então pega agora. Não, corre. Ah, não tem. Ah, eu morrei. Eu morrei. Eu ia errar, né? Agora é. Vai, solta nele. A calça da patincha está caindo. Pergunta. O apontador é usado para viar qual desses objetos? D, D. Número 1. Lápis. Número B. Letra AB. Pincel. Letra C. Caneta. Ou letra D. Borracha. Lápis. Certo. Corta o parede. Claro. Fica de bom, William. O William está todo assim. Fica de bom. Fica de bom. Quem foi que ganhou? Deu empate. Não. Quem foi que ganhou? Quem foi que ganhou? Ganhei eu, Sérgio. Acho que as últimas foi tudo eu. Ligou em duas. Aonde? Eu quero replay. Mas ele não sabe o português. Por isso que ganhou. Aí não tem. Então a gente tem que pegar mais. No final do vídeo a gente vai concluir. É. Vai lá que eu pegue e pegou mais tortada. No final quem ganhou tortada. William, convida as pessoas que se inscreverem no seu canal. No seu Instagram. E pode passar para todo mundo. Sabe, rapaziada. Isso. Falei, William. Vai, William. Sabe, rapaziada. Eu me chamo William Barão. Eu queria que vocês se inscrevam no meu canal. Que é William Barão. O link está aí na descrição do vídeo. É, rapaziada. Tem que vocês. Entrasse no meu Facebook. E aqui. Aqui. Não. É. Tem que vocês. Me seguisse no Facebook. Para chegar. Isso aí. Não sei. Deu, rapaziada. Faltar bem pouquinho. E no Instagram. Para chegar. Assim. Por causa de servidor. É. Vamos ficar. Colaboração. Você. Colaboração. Isso. Colaboração. Colaboração. Que ainda não tem muito pouco disso. Meu Facebook é Leandro Leite. Minha página é Leite. Meu Instagram é Leite. É Leite para todo mundo. Entendeu? Gente. Me acompanhe nas redes sociais. Me acompanhe no dia a dia. Nas histórias. Lá no Instagram. Vai ao meu show. Vá rir um pouco. Bora se divertir. E é nóis. Eu já. Tivemos junto. A gente já tinha uma exalidade de rede social bacana aí. A gente se encontrou agora. Eu sei. E vocês que estão no canal deles. Se inscrevam no meu canal. TV Sistema. Está aí no link. Você é meu canal anal. Que bom. É. O meu não. Então se inscrevam aí no canal. TV Sistema. Dá o like. Muito obrigado pela parte de você. Até o próximo vídeo. Então eu vou trazer mais dois. Semana que vem. Fui. Uma boa resta. Então. Tá.